para que nós tivéssemos vida. Mas ele não foi apenas sacrificado para alcançar um objetivo que era a nossa redenção. Mas ele foi sacrificado para fazer a vontade do Pai. E ele o fez voluntariamente. Ele se entregou a si mesmo. Daí ele dizer que a mim ninguém me tira nada, sou eu que dou mesmo. Então Filipenses falam-nos da história da vida sacrificial de Cristo. E de Paulo também. Então Jesus sacrificou-se para que nós nos tornássemos um corpo com ele. A Palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. Percebam o corpo de Cristo. Não é Cristo e um corpo. É Cristo. Corpo. Do qual ele foi constituído como cabeça. Nós somos o corpo. Estamos ligados a ele. Então quando falamos em estar em Cristo. Sermos de Cristo. Morvermos em Cristo. Estamos a falar do seu corpo. Não estamos a falar apenas de uma relação com a cabeça. Estamos a falar sobre sermos corpo de Cristo. E era importante hoje para mim falarmos acerca de alguma coisa que tem a ver com o contexto atual da Igreja no mundo. É importante para mim falar sobre algo que é relacionado com a Igreja de Deus no mundo. E entenderam-se as realidades ou as realidades ou os desafios que hoje a Igreja enfrenta. As diferentes realidades ou as diferentes desafios que a Igreja enfrenta hoje. Hoje a Igreja. No mínimo no mundo ocidental. Nós encontramos quatro grupos que caracterizam a Igreja. O primeiro grupo é o grupo dos semi-crentes. E isto faz-nos lembrar aquilo que nós vivenciámos e que foi falado e que vivemos ainda muito no nosso país. Mais concretamente, sendo nós um país que se autodenomina cristão católico. E apesar de haver um renovar e um crescimento da Igreja católica. E eu dou graça a Deus por isso. Ainda vivemos num país que maioritariamente se diz eu sou católico mas não sou praticante. Ou seja, eu sou cristão mas não frequento a Igreja. e normalmente eu até vivo a minha fé ouvimos as pessoas dizer isso eu tenho a minha fé eu não preciso de ir à Igreja para eu não preciso de participar da Igreja porque eu tenho a minha fé e normalmente quando alguém diz eu tenho a minha fé eu tenho uma fé segundo o meu interesse eu tenho uma fé segundo o meu comodismo sou um católico ou um cristão nominal ou seja, basicamente quer dizer eu apenas tenho um nome eu não pratico mas deixem-me dizer que de certa forma a Igreja o mundo cristão das suas diferentes expressões vive hoje exatamente o mesmo desafio pessoas que se dizem não católicos mas evangélicos que são cristãos mas que sofrem exatamente o mesmo problema não vivem não praticam não se envolvem não interagem não pertencem não se sacrificam em prol de um corpo que é a Igreja vai-se um domingo ao culto ou à reunião seja ela qual for depois está-se três que não vai vai-se a duas reuniões ou a celebrações ou eventos e falta quatro e quando nós os questionamos não em forma de polícia quando os questionamos a razão disso ser normalmente as pessoas têm toda a sorte de alibi toda a sorte de justificação toda a sorte de respostas e desculpas isso aconteceu com Jesus quando Jesus mandou convidar as pessoas para vir muitos diziam não mas eu tenho que ir ali primeiro e eu tenho que ir ali fazer aquilo primeiro e eu tenho que tratar primeiro disto claro que aqui não estamos a abranger questões de saúde se alguém está com gripe na cama não vem ao culto a não ser que querem abençoar os irmãos nem estamos tão pouco também a contemplar a questão do trabalho hoje o mundo há turnos as pessoas trabalham fins de semana mas estamos a falar daqueles daqueles que se chamando cristãos na maioria das vezes eu acredito que eles experimentaram Cristo e eles fizeram uma decisão com Cristo mas alguns no seu caminho por ano razões também já vamos falar disso assumiram este papel de cristãos não praticantes cristãos que não se envolvem com a igreja e quando falamos de igreja falamos do corpo no seu corpo falamos com pessoas ao domingo e fora dele sermos igreja o tempo inteiro no outro dia eu disse hoje há muito esta linha de pensamento que eu sou cristão mas eu não preciso da igreja isto é a mesma coisa que eu dizer eu sou casado mas não vou a casa viu ela não gostou de ideias porque é suposto sermos casa é suposto sermos corpo foi para isto que Cristo sacrificou ele sacrificou o seu corpo ele sacrificou o seu sangue para que nós sejamos um corpo um corpo que vive junto cresce junto chateia-se junto e rita-se junto e rita-se junto e segue junto e Deus quando vê esse espírito e esse coração pela casa de Deus Deus ordena a bênção e ordena a vida e ouvida sobre nós pessoas e igrejas então hoje há muita desculpa muitos alibis muitas razões para não ser prático em relação à igreja em segundo lugar temos o grupo dos feridos na batalha aqueles que experimentaram Cristo mas que por alguma razão alheia ao evangelho foram vítimas ou alvo de maus tratos ou de abusos dos chamados ditadores da fé que tanto podem ser líderes como simples irmãos em Cristo gente que sempre impõe julgamento exigência fardo peso crítica crítica e quando falamos até de liderança estamos a falar de um grupo que é vítima desta filosofia que é manda quem pode obedece quem tem juízo e aqueles que têm o seu sentido que obedecem eu estou a falar estou a falar de muitas igrejas hoje no quadrante cristão em todas as denominações gente que decreta e determina maldições sobre as pessoas em particular sobre aqueles que desobedecem à palavra eu poderia contar várias histórias acerca de pessoas que chegaram aqui à nossa comunidade completamente destroçadas por causa do abuso da manipulação da chantagem de uma liderança de medo tenho na minha mente várias pessoas que vieram ter comigo e manifestaram o seu desejo de congregar aqui connosco por razões de logística muitas vezes vieram morar para aqui ou por alguma razão não estão a morar aqui mas são atraídos para a nossa casa mas muitos deles vêm com o coração angustiado porque em algumas situações eles faziam parte de congregações antes de ir para aqui e quando da necessidade de mudar de igreja foram falar com os seus pastores e agora estou aqui a pensar num caso em particular e foi falar com o seu líder sobre a necessidade de integrar a nossa igreja ou outra igreja até porque não tinha condições de ir tão longe para continuar a assistir na igreja onde estava o líder não autorizou essa saída e disse que se essa pessoa não seguisse a ordem do seu pastor estaria a ficar no ungido do Senhor e nessa qualidade iria orar para que o julgamento de Deus em forma de doença viesse sobre ele e deixe-me dizer que isto não tem nada a ver com o Evangelho nem com a casa de Deus e isto acontece cada vez mais pessoas que compreenderam a redenção de Cristo foram salvas por Cristo mas por alguma razão integraram igrejas com uma teologia simplista simplória sem fundamento onde o centro é a liderança e não Cristo e este é o segundo grupo de pessoas que sendo cristãs que estão fora da vivência da igreja por medo por aceio por chantagem ou porque ficaram de tal maneira desiludidos e desapontados e magoados que se mantêm à distância e isto tem sido a causa do desenraizamento de muitos aqueles a quem eu chamo feridos da batalha o centro da igreja é Cristo não é o pastor não é os seus líderes nós somos apenas facilitadores pela chamada de Deus para conduzirmos o corpo a sermos cada vez mais como Cristo depois temos aqueles que é o terceiro grupo dos que dizem amar o noivo mas desprezam a noiva quem são estes estes são aqueles que normalmente estão na internet estes são normalmente aqueles que estão no facebook nas redes sociais e que a mandam pedradas à distância chamam a igreja de facção denigrem a imagem da igreja da instituição tentam denigrir o ministério pastoral também são incapazes de partilhar o amor de Deus mas são os primeiros a partilhar alguma notícia de um escândalo que aconteceu numa igreja ou de um pastor há um tempo atrás há um tempo atrás semanas talvez andou na net um filme ou um suposto filme clandestino de uma suposta pastora brasileira não cantora acho que era cantora ou pastora a espancar uma senhora de idade em casa e isto foi gravado por uma câmera oculta eu nem consigo sequer já memorizar quantas vezes e quantas pessoas partilharam isto pior é que era falso era uma pessoa parecida com mas não era a pessoa mas rapidamente o mundo ou o grupo dos que dizem que amam a Cristo mas desprezam o resto do corpo bastam eles na net a promover apenas o que é negativo o que é triste deixem dizer que o mundo cristão é feito de homens e um dia deste vamos falar sobre isso sobre a humanidade de Cristo Jesus veio como homem estabeleceu uma igreja de seres humanos e o nasce seres humanos há vida e o quinto elemento ou o quinto teste para se avaliar isto na biologia se um organismo é vivo temos o nascer temos o crescer temos o respirar temos o nascer temos o crescer temos o respirar temos o respirar e o quinto elemento prova que há um organismo vivo é que excrementa excrementa fazer porcaria é normal do ser vivo não é para não usar outro nome nós somos seres vivos não é e seria estranho se nos escandalizássemos se eu me escandalizássemos cada vez que a minha mulher fosse à casa de banho há bocado eu fui à casa de banho e quem esteve lá antes de mim não sei quem foi mas eu tive que fazê-lhe uma oração imediata e depois pegar no spray não é e diz Senhor tem misericórdia da alma dele porque do corpo já há pouco se aproveita todo o ser vivo precisa de excrementar em determinada altura a palavra de Deus diz importa que no nosso meio se manifeste aquilo que não é bom não para ficarmos presos àquilo que não é bom não para que isso torne a identidade da igreja mas diz a palavra de Deus para que ao manifestar-se aquilo que não é bom nós possamos valorizar aquilo que é bom se manifeste o que é falso para saber dar valor àquilo que é verdadeiro então no meio da igreja a igreja não é feita só de defeitos não é feita só de imperfeições é feita de qualidades e virtudes Cristo habita o seu espírito está lá a palavra é o nosso fundamento e a igreja é viva mesmo com todos estes problemas agora o que é importante é que Jesus sacrificou para que a igreja fique de pé para que a igreja esteja viva porque a igreja tenha uma fonte de regeneração de purificação de edificação de transformação tudo e sempre baseado no seu amor e quando falamos num Cristo que deu a sua vida pela igreja igreja que são aqueles que foram salvo aqueles que ele santificou purificou justificou essa é a nossa identidade sim temos fraquezas e fragilidades mas precisamos da igreja para crescer juntos para aprender mais de Deus para sermos testados das lições que já aprendemos ou não e para crescermos e desenvolvermos a maturidade e o corpo de Cristo para que Deus faça crescer a sua igreja e possamos ser o sal e a luz que esta terra precisa eu não me admiro com as pessoas que não experimentando nem percebendo nem percebendo a graça de Deus sobre a igreja olhem do lado fora e digam sim mas há esta pessoa e aquela pessoa e outra pessoa isso eu consigo entender porque eles estão a olhar para a igreja e que escrevam exclusivamente eles não estão a ver o Cristo que está por trás da igreja o Jesus que disse eu edificarei a minha igreja agora que me irrita mesmo isto é o meu lado carnal é às vezes entre nós mesmos entre alguns que já cá passaram aqui na igreja em geral afastarem-se porque não discernem o corpo de Cristo quando Paulo ensina acerca de tomarmos a ceia o pão e o vinho ele diz aquilo que é importante e na verdade aquilo que ele fala acerca de tomarmos aquilo que ele fala acerca de tomarmos a ceia indignamente é estarmos a tomar o pão e o vinho pensando apenas que isto é um cerimonial que agrada ao coração de Deus e uns não preocupados se isto é vinho com mosto ou com álcool ou sem álcool se o pão é sem fermento ou com fermento eu já tive uma igreja em que houve pessoas que chegaram lá e disseram não, não a ceia tem que ser com pão asmo pão sem fermento e o vinho não pode ser vinho é sumo de uva e eu disse o pão asmo eu ainda como agora nesta igreja bebe-se vinho não quero procurar outra que beba um sumo não quer saber os símbolos em si mesmo não valem nada são símbolos então o que é que é tomar a ceia dignamente é perceber o sacrifício de Jesus para que nós hoje sejamos igreja é nós percebermos que ele deu a vida e continua a dar-se a si mesmo para que a igreja continue a ser igreja e continue a crescer no conhecimento de Jesus Cristo e cada vez mais se aproxima dele e o exalte e o glorifique nas suas vidas e o glorifique nas suas vidas é aqui que entra o quarto grupo o grupo dos sacrificados já não vamos a filipenses que é para a semana ou para outra semana quem são o grupo dos sacrificados vocês sabem que eu usei esta expressão especificamente porque nós muitas vezes usamos esta expressão não há ninguém para fazer nada e cá estão sempre os mesmos sacrificados não há ninguém para limpar a igreja são nós os sacrificados não há ninguém para lavar as casas de banho não interessa estou aqui sempre à volta da limpeza para servir em qualquer área são sempre os mesmos sacrificados e deixem-me dizer deixem-me dizer que isto é uma expressão que a gente usa só na igreja nos nossos lares pois está tudo aqui sentado no sofá a ver a televisão e eu a sacrificava estou na cozinha não é ela não é ela não os sacrificados vamos às empresas pois é uma expressão mas eu aqui estou a usar a expressão sacrificada para aqueles que tal como Jesus amam a igreja amam as pessoas e se entregam em sacrifício vivo para serviço da igreja serviço a Cristo através da igreja e fazem-o com um coração completo grato cheio de fé apesar de que às vezes também têm cansaço às vezes também estão fartos penso por exemplo na nossa super igreja já ouvi várias vezes esta expressão super igreja nós somos nós somos as sacrificadas e às vezes tal como a mim já aconteceu pode sair em forma de desabafo mas na maioria das vezes mas nós o fazemos porque amamos as crianças e amamos a igreja e amamos as pessoas os sacrificados são aqueles que tal como Jesus entendem o poder do sacrifício a necessidade do sacrifício para fazer crescer para fazer construir edificar o que quer que seja quantas pessoas nós ouvimos construíram impérios e elas dizem houve muito sacrifício por trás outros dirão houve sacrifício dos meus pais para que eu estudasse em tantas áreas nós entendemos o sentido do sacrifício porque amamos e se amamos damos a nossa vida e se damos a nossa vida nós sacrificamos e sempre na palavra de Deus ao longo dos séculos e vimos isso em Cristo Jesus sempre que há sacrifício que vem de um coração o coração de Deus fica tocado e Deus liberta a bênção de favor e nos faz caminhar para o patamar seguinte Jesus Cristo ele sofreu ele sacrificou mas diz que a igreja os remidos aqueles que já estão no céu com Jesus aqueles que ainda vivem são mais são mais do que a areia do mar são mais do que a areia do mar são mais do que a areia do mar o fruto da sua vida então os sacrificados são aqueles que amam a igreja porque eles discernem de que a igreja e Cristo são uma só pessoa são aqueles que estão presentes que têm isso como prioridade porque Cristo e a sua vontade está acima de qualquer outra coisa buscai primeiro o seu reino a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado são aqueles que dão a vida porque lhes foi dado vida são aqueles que amam porque sabem que foram amados primeiro são aqueles que perdoam porque sabem que eram pecadores sem perdão de Cristo são aqueles que sacrificam a sua vontade o seu conforto em favor do próximo são aqueles que veem a igreja como uma família e por isso um privilégio e responsabilidade em juntamento com Cristo edificá-la eu dou graças a Deus dou mesmo graças a Deus por ver perceber aqueles que entre nós pastoreiam são pastores porque o trabalho de pastorear não é exclusivo do pastor eu amo quando tenho malta alguns de vocês liga um pastor eu estou a acompanhar tal pessoa e me digam eu sou não era isso acompanhar eu estou acompanhando uma pessoa eu percebi fui no domingo e percebi ou então conhecem alguns destes casos e eu vi que a pessoa não estava bem e eu fui dar um abraço e orei com a pessoa e durante a semana eu já fui ter com a pessoa ou tenho estado a confessar e venho me fazer saber isso e isso enche o meu coração sabe porquê porque é isso que a igreja é é uma igreja feita de células um organismo vivo um corpo que ministra entre si todos nós somos importantes para a edificação da igreja gente que vai e visita gente que acompanha gente que vai com outra pessoa ao hospital quando ela precisa e não apenas vamos tomar um café vamos esta semana fui muito abençoado porque alguém me ligou já me tinha ligado há duas semanas a dizer Luís eu gostava de tomar café consigo quer vir tomar café comigo bora lá imediatamente eu pensei vem lá a broa se for de serpins não é má certo assim pronto quando alguém diz quer falar com isso ok tenho que preparar um orleão não é mas sabe aquilo que encheu o coração foi a pessoa dizendo não não eu estava a cansar que eu tenho que eu tenho um bocado aqui a minha vida eu preciso de estar junto com outras pessoas e eu pensei vou convidar o Luís porque eu quero estar com os meus amigos e de repente disse assim isto é avivamento o Senhor deve estar aí a voltar porque alguém me convidou não na qualidade de pastor mas simplesmente na qualidade de irmão e amigo claro que eu depois tive que pastorear não é mas isso foi mais para o fim depois dois cafés e dois bolos mas percebem a igreja também é isto vamos ver um filme vamos ao cinema vamos ver um tinto mas moellas uma coisa qualquer moellas não sei moellas moellas chicken livers chicken livers sort of it's not livers vocês entendem a igreja é isto e nós precisamos de perceber isto quando abordamos o pão e o vinho nós estamos a discernir e discernir é ver é a capacidade até de ver para além do que simplesmente estamos a fazer este símbolo significa que alguém se sacrificou para que nascesse um corpo para que nascesse uma igreja uma igreja que nunca vai desaparecer por mais que a persigam por mais que a tentem destruir por mais que a tentem ridicularizar a igreja nunca caiu a igreja nunca desapareceu a igreja cresce em forma fantástica é um dos lugares mais estériles em um dos lugares onde há maior inimizade a igreja cresce porque porque Cristo continua a dar-se à igreja Cristo continua a injetar a sua vida na igreja Cristo continua a injetar paixão pela sua igreja mas nós precisamos de pensar e refletir sobre estas coisas o meu papel o meu desejo é conseguir ganhar todas estas pessoas os semicrentes os fritos da batalha aqueles que desprezam a igreja à distância o amor de Deus continua a ser o mesmo por eles todos mas o objetivo como diz lá o profeta Isaías é que tal como a galinha possamos colocar debaixo das nossas asas nossos pintainhos Hebreus fala acerca do ajuntamento dos santos então é sempre é desejo e plano de Deus que a gente aprendamos o poder a importância do ajuntamento e juntamento para mim é muito mais do que encontrarmos todos no mesmo sítio ajuntamento é deixa-me lá ajuntar-me a ti até os bois trabalham em junta nós não podemos chamar a um boi mas podemos não esqueçam esta ok ajuntamento ajuntamento é nós encaixarmos esta revelação e deixe-me dizer que isto até extravasa a vida da igreja local deixe-me dizer que o mundo cristão evangélico tem um papel tem uma função tem uma um propósito mas nós não somos os únicos cristãos na terra vocês sabem disso vocês sabem que Deus não é evangélico Deus é Deus certo? lá em cima no céu não vai haver placas nem para os dentes então nós vamos ter lá cristãos de todas as eu por influência e por desejo próprio eu comecei a ter fome de outras iguarias então eu tenho estado a ler livros e a adquiri-los de outras de outros registros de outras perspectivas e tenho sido tão abençoada livros católicos judaicos eu arranjei um livro que aconselharam-me eu que é o Shabbat escrito por um rabi Joshua Abraham Herschel um destes dias nós vamos falar sobre isso porque aqui é partir a cabeça e ele fala acerca do sábado guardar o sábado o que é que isso queria dizer algo que os próprios israelitas não entenderam e que os cristãos acabaram por seguir o mesmo registro fantástico pois leio livros do José Tolentino fantástico como em profundidade simplicidade leio livros de outros estudiosos teólogos de diferentes registros sabe porquê porque quando nós entendemos corpo quando nós entendemos Cristo nós fazemos tudo o que é necessário para crescermos o nosso conhecimento do coração de Deus e da percepção da igreja e hoje não tenho problema em relacionar em amar com as vidas de diferenças meus irmãos nós às vezes não temos a noção do que é que está a acontecer no mundo Deus está a fazer coisas espetaculares no meio dos islâmicos eu tenho algumas pessoas amigas tenho visitado campos de refugiados e estão a ver e o que está a acontecer não se vai lá evangelizar em islâmicos vai-se lá está-se com eles conhece-se as pessoas e quando eles alguns deles sabem que estão a lidar com cristãos alguns deles vêm fazer perguntas há islâmicos que estão a ter sonhos com Jesus Cristo há gente que está a ser convertida no seu coração a Jesus não porque alguém lhes foi lá dar com uma bíblia na cabeça porque Deus quando quer operar quem é que pode impedir porque Deus continua porque Deus continua a edificar uma igreja então vamos ganhar visão vamos ganhar coração e na nossa expressão local vamos amar a igreja porque quem ama a Cristo tem que amar a igreja porque quem se entrega a Cristo tem que se entregar à igreja ou à sua vivência e quando Deus vê em nós a mesma atitude que havia em Jesus Cristo de sendo Deus se fez servo para nos servir e Ele continua a fazê-lo quando Ele vê em nós esse mesmo coração essa mesma atitude oh gente Deus eles estão a chegar lá eu vou abençoar esta gente está na hora de libertar mais de quem eu sou para eles e tudo isto muda muito da nossa perspectiva porque se eu estou numa igreja uma comunidade local onde eu vejo que há alguma área que nós não estamos ainda a viver que há uma área que se pode melhorar até eu não vou ficar sentado no meu lugar julgando criticando fazendo diagnósticos vamos nos tornar cura se eu estou a ver que há uma necessidade eu não critico porque há uma necessidade eu levanto-me e vou suprir essa necessidade e em vez de ser um um pastor andar atrás de alguém olha estamos a pensar a fazer isto há anos que eu digo isto eu chego ao pé do pastor pastor eu gostava de fazer isto isto não está a acontecer eu gostava de me envolver porque nem tudo que é direção nem tudo que é ministério tem que vir da boca do pastor vem de corações tem um coração pela casa vê a igreja como Jesus a vê sente a igreja como Jesus a sente ama a igreja como Jesus ama e entrega-se como Jesus se entrega eu amo a igreja e tenho sacrificado muito por ela sim há dias que eu agora já não quis desistir fiquei chateado irritado frustrado com vontade de ser Moisés pegar no pau bastante e em vez de abrir o mar vermelho abrir algumas cabeças algo vermelho sairia lá dentro também vocês entendem frustração irritação eu comprei um livro que é como agora falta uma expressão mas é tipo assim como liderar lapardões não é lapardões que lá está assim mais ou menos mas não é bem preguiçoso é assim uma coisa mas é cristão mas podia não ser algo assim como liderar então Deus sempre respeita o nosso ritmo mas haja ritmo mas haja ritmo Deus nem tem dificuldades em respeitar a morte estás morto? vanta-te e anda pá estás aí a fazer o quê pá? opa, se posso encher a mal? Lázar, sai de fora vamos lá vamos lá à vida vamos lá lutar vamos lá haja ritmo uns mais devagar outros mais depressa não importa a velocidade mas importa que a gente esteja a caminho no caminho em direção aquilo que é o propósito de Deus para a sua igreja amém oi 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 Obrigado.